Oi, gente! Para quem não me conhece, essa sou eu, a Noquinha, a Noca, que pequenininha já vivia no meio das orquídeas. Ah, hoje eu sou uma grande mulher, né? Uma velhona já, 56 anos. Cresci, não perdi a minha identidade. Só tive a agradecer a Deus por tudo que eu tenho na vida. Minhas noquitas, minhas orquídeas, minhas raízes, minha beleza. Qual ela é? Uma linda vanda. Olha, hoje eu sou uma mulher praticamente em tudo realizada, porque eu tenho a torta da Noca, que é vendida para o mundo inteiro. E delas, todos os testemunhos vêm. Noca, a sua torta fez a minha orquídea reviver. Noca, a sua torta fez a minha vida mudar. Então, por isso que eu agradeço ao Brasil, ao mundo inteiro, por ser a Noca, por erguer a mais linda Boregiana, por erguer as mais lindas Oncídios, ah, por fazer Portugal ter os mais lindos Sibídios. Por quê? Uma Boregiana, como essa, só se ergue se for a Noca. Eu sou a Noca aqui, do canal. Se você gostou do meu canal, Orquídeas com a Noca, se inscrevam, curtam, compartilham. Porque aqui existem verdades. Tem Noquitas que depois, ao favor da Noca, por quê? Aqui existe uma família. Esta família chama Noca Sanches Vasques, aonde nós somos felizes. Beijos da Noca.